Eu acho que nós chegamos cedo demais. Que hora está lá no seu relógio? Daí o dia e quinze. Dá certo isso? É claro que está certo. Além de ter que acompanhar o senhor, ainda tem que ficar esperando aqui quatro horas antes do jogo. Escuta, Zé da Branca, vamos parar com esse negócio? Um jogo dessa importância. Se não vier cedo, não vai achar lugar. Vamos tratar de comer. Ô mulher, bota a mesa aí. Imagine, além de tudo, comer no meio da rua. É, não tem jeito. Você já pensou se os meus colegas passassem por aqui? E minhas amigas, então? E minha professora? Eu não vou comer coisíssima nenhuma. Você deixou comida para o burro? Deixei, mané. E para cachorro? Também deixei, mané. Hoje vai sair fogo! Cala a boca e não se quebraçarem na entrada, amor. Onde é que você vai? Você não vem sentar? Vai sentar que eu vou tratar de um negócio muito importante. Como é? Você decide ou não se decide? Tá bom aqui? Tá, né? Então, você senta de uma vez. Como é que vai, doutor? Bem, senhor. Como é que vamos? Muito bem. É o senhor que vai apitar o jogo, hein? Como sempre, de costume. Sempre essa bomba na minha mão. Vai ser um jogo duro, hein? Duríssimo. Sempre foi duro, não é? Doutor. O que é, rapaz? Quanto é que o senhor quer para amolecer para o Corinthians esse negócio aí? Quero que quebrar a casa, você é uma safada, sem vergonha. Chama a polícia. Ah, e adianta bronquiar? Eu conheço você. Se o Corinthians ia perder, você não sai vivo daqui. Que quebrar a casa, sem vergonha, safada? Safada é você, sem vergonha. A nossa, a torcida é bom! Eu vou sentar com a minha família, Elisa. E se a família é para lá, nós somos o maior torcedor, vamos sentar junto. Então, vamos quebrar o pau junto. Vamos. Vai, vamos logo, com essa bola. Ô, Mané, eu quero te propor um negócio. Vai, vai falando. Fica mais para cá, ó. Fica agarrando que a minha mulher está lá em cima e está espiando. Deixa ela para lá, ela é uma chata. Ô, Mané, ô, Mané, vamos casar? É. Nós se damos tão bem. Eu sou casado, mulher. A desquita. Não, agora eu não posso. Claro que pode, nós temos que ficar junto. Já pensou nós dois dirigindo a torcida? Marido e mulher é uma beleza. Ela não desgruda e o sem-vergonha fica todo sorriso. Eu não faço um escândalo aqui, eu não sei por quê. Pelo amor de Deus, mamãe, fique boazinha. Que fique boazinha, ainda arrebenta esse homem de paulada hoje. Você casou errado, Mané. Vai para tranqücji. Vai para tranqücji. Vai para tranqü stance. Vai para tranqü theCUBEira o jornal. Vai para tranqüovir mais para tranqü också. Vai para tranqüérios. Vai para tranqüacji. Vai para tranqüismo. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.